Olá, criativos! Tudo bom? A dica de hoje é para ser uma daquelas dicas rápidas. Eu vou mostrar para vocês uma das formas mais fáceis de recortar uma pessoa no Photoshop. Mas presta atenção, hein? Se o teu objetivo é cortar a pessoa com a maior qualidade possível, esse vídeo não é para você. Mas mesmo assim, recomendo que você assista, porque quando você precisar fazer um recorte rápido de pessoa, é essa ferramenta que vai te ajudar, beleza? Bora para o PC? E aí, gente, já estou no computador com o Photoshop aberto e agora eu vou fazer aquele convite que parece até errado. Vamos cortar a pessoa, gente! Que é errado, né? Por favor, não usem a ferramenta faca ou tesoura que vai parecer até meio maldoso você cortar a pessoa dessa forma. Enfim, qual que é esse modo que é tão fácil para cortar pessoas? Ele é bem simples. Eu estou com essa fotinho aqui aberta, que é uma foto do Luiz Villas-Mil do Unsplash. Como eu não sei o nome desse cara, eu vou chamar ele de Luiz também, porque eu acho muito mais legal falar que eu vou cortar o Luiz do que eu vou cortar uma pessoa, né? E para a gente cortar o nosso amiguinho Luiz aqui é bem facinho. Só desbloquear aqui a camada no cadeadinho, eu vou selecionar ele, vou apertar W, vou vir aqui na ferramenta de seleção, pode ser qualquer uma delas, pode ser a varinha mágica, pode ser essa seleção rápida, enfim. E vou vir aqui e apertar em Select Subject, ou sei lá, não sei como está em português, mas talvez seja algo como selecionar sujeito, selecionar pessoa ou algo assim. A hora que você apertar isso, olha que legal o que acontece. Ele já selecionou a pessoa, muito simples assim, gente. Ele selecionou aqui, tudo certinho, pá. Se você apertar aqui na ferramenta, nesse quadradinho com a bolinha dentro, que é a ferramenta de máscara, não é nem ferramenta, né? Mas enfim. Esta mascarinha, o carinha já está, o Luiz está cortado, gente. Simples assim. Porém, olha só, Ctrl Shift N para criar uma nova camada, Ctrl Colchete para jogar lá para baixo, deixa eu só colocar alguma corzinha aqui. Pá, 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 um azulzão escuro só para a gente colocar aqui, um Alt Del para colocar a cor de primeiro plano. E aqui, aparentemente, está tudo certo. Porém, se a gente dar um zoom, dá para ver que alguns trechos talvez não estejam, está um corte meio estranho aqui assim. Então, esse tipo de coisa que é o problema desse tipo de seleção. Então, normalmente, quando o contraste entre a imagem e o fundo é grande, o melhor vai ser o seu recorte. Para resolver esse tipo de coisa, ou você pode aumentar o contraste já antes de cortar a imagem, ou se não, você pode vir com, por exemplo, com o pincel, apertar B. Como ele tem uma máscara, basicamente essa máscara aqui, ó, tudo que você vê em branco nela é o que aparece na imagem, e o que você vê em preto é o que não aparece. Então, se eu não quiser que apareça isso aqui, é só eu pintar de preto. Então, aqui já está selecionado o pretinho, ó, eu estou com um pincel, apertei B, selecionei o pincel, a ferramenta. E, ó, se eu vier pintando aqui, ó, ele já vai sumir. Então, esse que é o legal da máscara é que ela é totalmente editável. Ela não é destrutível, esse tipo de ferramenta. Então, a hora que eu fiz isso aqui, ó, eu já resolvo esses detalhezinhos menores, enfim, claro. Se você quiser um recorte mais apurado, provavelmente você vai ter que usar outra ferramenta. Embora, com essa ferramenta, se você fizer os detalhes, se você quiser algo rápido, às vezes uma imagem que vai ficar menor, ela funciona muito bem. Eu uso muitas vezes para fazer as capas de vídeo do YouTube, enfim. Porque, normalmente, são imagens que ficam em um tamanho menor, e não vai fazer tanta diferença ou cortar com uma exatidão perfeita, enfim. É algo que eu gosto de fazer mais rápido. Então, para esse tipo de coisa, ó, essa ferramenta vai super bem. E se você achar, puxa, eu não quero mais recortar o carinha, é só você selecionar, ó. Aqui você seleciona a imagem, aqui você seleciona a máscara. A hora que você seleciona a máscara, se você apertar na lixeira, você pode tanto aplicar a máscara, e ela fica a imagem recortada, ó, com fundo transparente. Embora, não tem muito por que você fazer isso, porque quando ela está com a máscara, ela também já está com fundo transparente. Ou você pode, ó, deletar a máscara, apertando a máscara, apertando a lixeira, e aperta delete, e é como se ele não tivesse sido cortado. Então, esse é um método bem legal para você cortar a imagem. Se você quiser, ó, se eu apertar selecionar, ó, tá vendo que ele seleciona todo o espaço aqui onde tem a máscara? Se você mandar converter em objeto inteligente, clique direito, converter em objeto inteligente, ou converte o teu Smart Object, se a gente tiver em inglês. E agora ele já está, ó, do tamanho do carinha. Se você precisar entrar aqui, deu dois cliques, você consegue editar a máscara da mesma forma. Então, é um método bem legal para cortar pessoas, beleza, gente? Por hoje era essa dica rápida, não vou ficar me prolongando por aqui. Se você quiser mais detalhes, talvez, sobre como usar a Pentool, que é uma ferramenta que dá para usar para recortes também, tem outros vídeos meus que eu vou deixar aí para vocês assistirem. Qualquer dúvida, também comenta que eu vou responder, vou tentar responder a todo mundo. E se inscreve no canal, acompanhe, espero que vocês gostem. Se tiver qualquer dúvida, outros materiais, ah, eu quero saber mais sobre máscara, eu quero saber mais sobre alguma coisa específica, ou sei lá, eu quero saber mais de dicas em design, de script, qualquer coisa assim, comenta aí que eu vou estar tentando fazer vídeos para agradar todo mundo, beleza? Obrigada, gente!